Neste episódio especial, iremos explorar uma variedade de histórias, teorias conspiratórias e fatos supostos que surgiram de um evento marcante. Vamos retroceder no tempo para compreender a história e chegar ao ponto crucial, a explosão que aconteceu apenas dois anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. Porém, antes de analisarmos os eventos ocorridos durante a Era de Histeria e, por fim, as consequências das teorias conspiratórias que persistem até hoje, vamos explorar o encontro que ocorreu há 75 anos com uma entidade extraterrestre. Por que Roswell se tornou um marco histórico para os fenômenos de ovnis e intrigas públicas? E que evidências existem para sustentar a teoria de que os alienígenas estiveram realmente envolvidos? Nos acompanhe nesta jornada, enquanto buscamos lançar mais luz sobre a história que dominou o mundo no passado e continua nos intrigar até hoje. Bem-vindos ao episódio do Arquivo Desclassificado sobre o Incidente de Roswell. A história deste evento, assim como as narrativas, crenças e conspirações que surgiram posteriormente, foram amplamente cobertas por vários jornais, blogs e livros. Porém, às vezes é revigorante voltar ao início, onde tudo começou, a fim de investigar os acontecimentos que levaram ao acidente, bem como as pessoas diretamente envolvidas e as consequências imediatas. Nosso objetivo é separar os fatos da ficção. Então, por onde começamos? Tudo remonta ao verão de 1947. Após a derrota esmagadora de Adolf Hitler e do regime nazista, a poeira começava a baixar e as pessoas ansiavam por um novo começo, um futuro próspero. No entanto, já havia negociações em andamento em relação a uma nova guerra, a Guerra Fria. Muitos defendem a ideia de que o acidente foi provocado pela União Soviética quando receberam a surpreendente notícia das Forças Aéreas do Exército dos Estados Unidos sobre um disco voador recuperado dos desertos do Novo México. Embora relatos mais recentes sugiram que se tratava de um tipo de balão, talvez um balão meteorológico que transportava tecnologias de radar entre seus materiais leves, cerca de 50 anos depois, em 1994, foi aparentemente confirmado ao público que o balão fazia parte de um programa ultra-secreto chamado Projeto Mogul. Este projeto foi cuidadosamente organizado pelas Forças Militares dos Estados Unidos para detectar testes de bombas nucleares soviéticas. Discutiremos isso com mais detalhes posteriormente. Agora, como passamos de um simples balão meteorológico para teorias envolvendo seres extraterrestres? Vamos retroceder alguns anos para entender um pouco melhor. A Segunda Guerra Mundial chegou ao fim, e as pessoas estão gradualmente reconstruindo suas vidas e infraestruturas. Porém, uma nova ameaça está surgindo em uma escala maior. Os Estados Unidos e a União Soviética, através de suas vitórias sobre o regime nazista, se tornaram superpotências globais e agora competem no palco internacional. As atitudes e políticas de ambos os lados estão cada vez mais divergentes em termos de reestruturação ideológica e desenvolvimento de seus arsenais militares e sistemas de defesa. Esse ciclo de desconfiança e paranoia perdurou por 45 anos, com ameaças nucleares pairando sobre todos. Embora tenham sido parceiros na luta contra o Terceiro Reich, a União Soviética expandiu seu território para mais de 22 milhões de quilômetros quadrados em vários países, ultrapassando sete vezes o tamanho da Índia e duas vezes e meio o tamanho dos Estados Unidos. Essa sombra em constante expansão estendeu-se até a autodenominada Terra das Oportunidades e resultou em inúmeras trocas de acusações governamentais, vazamentos de relatórios de espionagem, a corrida espacial e sabotagens militarizadas. Em 21 de junho de 1947, a Marinha recebeu relatos do marinheiro Harold Dow e do piloto de caça sobre a testemunha de seis objetos voadores não identificados perto da Ilha Mori, em Puget, estado de Washington. Durante uma missão de conservação, Dow ficou intrigado com seis estruturas circulares espairando nos céus, a cerca de meia milha de seu barco. Após um curto período de confusão, um dos objetos caiu das nuvens, despencando 1500 pés em direção ao solo. Dow observou os detritos metálicos se separando do OVNI com espanto e horror. Infelizmente, alguns desses fragmentos atingiram seu barco, seu filho e o cachorro da família, que faleceu logo depois. Esse incidente levou o oficial da Marinha a agir imediatamente. Dow, munido de sua câmera, registrou algumas fotografias das estranhas anomalias aéreas. Mais tarde, ele decidiu mostrar as fotos a Crismo, que era seu supervisor na época. Crismo inicialmente rejeitou as alegações abaladas de Dow. No entanto, foi somente quando Crismo testemunhou pessoalmente os eventos, convencido por Dow a retornar a Puget Sound, que ele reconsiderou sua posição e adotou uma perspectiva alternativa sobre o episódio, que mais tarde ficaria conhecido como o incidente da Ilha Morae. Essa reviravolta nos eventos talvez seja a razão pela qual a história continua a ser discutida extensivamente por oficiais militares e teóricos da conspiração. Ela se devia ao estranho encontro que ocorreu na manhã seguinte. Depois de perder seu cachorro e testemunhar impotente seu filho sendo atingido por fragmentos metálicos de uma nave não identificada, Dow foi visitado por um oficial vestindo um terno preto indistinguível. De acordo com um livro escrito em 1956 pelo escritor paranormal americano Gregory Barker, o homem convidou Dow para um restaurante local para discutir o que havia ocorrido na tarde anterior em Morae Island. No livro apropriadamente intitulado, Eles Sabiam Muito Sobre Aeronaves, afirma-se que todo o incidente foi relatado a Dow pelo homem de preto, com detalhes surpreendentes e sinistros. Compreensivelmente atordoado por essa memória, Dow tentou argumentar com um oficial não identificado, que decidiu se levantar e sair do restaurante. Sussurrando o seguinte aviso, O que eu disse é uma prova para você de que sei muito mais sobre sua experiência do que você vai querer acreditar. Fique instruído a nunca mais falar sobre o incidente com ninguém, ou então coisas ruins acontecerão. Apenas dois dias após o estranho encontro com o homem de preto, um piloto amador chamado Kenneth Arnold seria atraído para o mistério depois de avistar o que ele afirma ser a descrição original de um disco voador. Muitas pessoas consideram o incidente de Roswell como relacionado às histórias de Arnold Dow, que ocorreram em 24 de junho de 1947. Enquanto Arnold pilotava sobre as montanhas Cascade, uma importante cordilheira localizada na parte oeste do norte da América, estendendo-se do sul da Colúmbia Britânica através de Washington e Oregon até o norte da Califórnia, ele avistou o que pareciam ser nove objetos em forma de arco voando a uma altitude de 10 mil pés acima do solo, voando em formação. Arnold descreveu essas entidades como se fossem como uma folha sendo jogada sobre a água e seus movimentos eram incontroláveis e instáveis. O que mais intrigou e preocupou Arnold foi a velocidade com que esses objetos semelhantes a discos se moviam. De acordo com o piloto, as naves enigmáticas viajaram a cerca de 1.900 km por hora, uma façanha considerada impossível na década de 1940. Quanto ao incidente de Roswell, a data mais referenciada ao discutir os eventos é 14 de junho. Nesse dia, W.W. Mackie Brasel e seu filho Vernon estavam dirigindo em seu rancho, localizado a cerca de 80 milhas a noroeste de Roswell. Enquanto cuidavam dos negócios e exploravam os terrenos próximos, eles se depararam com algo que ficaria para sempre registrado na história como uma das descobertas mais impactantes e cercadas de teorias de conspiração. À primeira vista, parecia ser de natureza metálica, especialmente devido ao brilho dos fragmentos espalhados ao redor. Após uma inspeção mais detalhada, Brasel, que ficou imediatamente interessado, descreveu os materiais estranhos como uma grande área preta de destroços brilhantes feitos de tiras de borracha, papel alumínio e um material resistente semelhante a palitos. Brasel, intrigado com a origem daquela estranheza quebrada, retornou ao carro com seu filho e voltou para casa, mas a misteriosa ocorrência e a nave desconhecida que caiu no deserto não saíram de sua mente. Em 4 de julho, ele retornou à cena para verificar se os destroços ainda estavam lá, confirmando que nada havia mudado. Ao observar a coleção de fragmentos metálicos e outros materiais pela segunda vez, sua determinação em denunciar o incidente às autoridades e investigá-lo ainda mais se solidificou. Três dias depois, equipado com um caminhão vazio, o rancheiro retornou mais uma vez e coletou o máximo possível dos destroços antes de ir diretamente ao escritório do xerife para se reunir com o xerife Geórgio Wilcox. Embora o xerife Wilcox tivesse experiência lidando com pessoas, eventos e atividades estranhas, ele não conseguia entender a natureza do acidente nem decifrar o propósito e a mecânica dos materiais que Brasel havia descarregado de seu caminhão. Depois de uma breve discussão com o rancheiro, o xerife fez algumas anotações gerais e informou o coronel William Hill Blanchard, seu amigo no Roswell Armourfield, que abrigava o 15º 9º Grupo da Força Aérea dos Estados Unidos. Blanchard, que tinha dificuldades em compreender o que era aquele objeto e, principalmente, para que estava sendo usado, enviou o major de inteligência Jesse Marcel para acompanhar o xerife Wilcox e o Sr. Brasel de volta ao deserto e a área de descoberta para recolher cuidadosamente os restantes pedaços da nave. Após coletar todas as peças pendentes e transportá-las de volta à base, o major Marcel emitiu uma surpreendente declaração à imprensa, que foi registrada no diário de Roswell com a manchete, Nossa Força Aérea capturou um disco voador no rancho em Roswell. A história imediatamente ganhou destaque e gerou discussões quando chegou às manchetes do Roswell Daily Record. Para acalmar a excitação e o pânico que se espalhavam pelo Novo México e além, os militares afirmaram que houve uma falha na comunicação dos fatos e que o objeto voador era, na verdade, um balão meteorológico que carregava tecnologia de radar. A imprensa publicou a história com a manchete, o exército desmascar o disco voador de Roswell enquanto o mundo ferve de emoção. Embora tenham surgido teorias da conspiração em abundância e as informações tenham sido contraditórias, com os militares e jornais do governo revelando diferentes versões dos eventos, o chamado incidente de Roswell começou a desaparecer do discurso público. Com a ameaça constante da União Soviética e a intensificação da Guerra Fria, o foco em um disco voador feito de papel alumínio tornou-se menos importante. No entanto, muitas pessoas ainda questionam a narrativa e os avistamentos subsequentes de óvnis e alienígenas continuam aumentando. Porém, em 1980, a atenção voltou para o incidente de Roswell com o lançamento de um livro chamado O Incidente de Roswell, escrito pelos autores americanos Charles Berlitz e William L. Moore. O objetivo do livro era expor a desinformação e a história substituta que eles acreditavam estar sendo fornecidas ao público. Sua pesquisa e argumentação se concentraram nos destroços originais, reacendendo a alegação de que se tratava de um objeto voador não identificado de origem desconhecida. Ambos os escritores já tinham experiência lidando com assuntos misteriosos. William L. Moore também coautorou um livro em 1979 sobre o suposto experimento Filadélfia, um experimento naval de invisibilidade a bordo do USS Eldridge em 1943. O livro discutia as alegações de que o navio de Stroeles Cortes se teleportou misteriosamente da Filadélfia para a Virgínia, tornando-se uma das conspirações mais bizarras dos últimos 100 anos. Embora os registros oficiais afirmassem que nenhum evento como Roswell ocorreu, a discussão e o interesse público persistiram. No livro subsequente sobre o incidente de Roswell, Moore e Berlitz alegaram que os destroços foram levados para a base da Força Aérea de Whitey-Patterson, perto de Dayton, Ohio, para uma análise completa. A teoria do balão meteorológico foi rapidamente substituída para enganar o público familiarizado com o ceticismo e a falta de apoio de outros escritores. O incidente de Roswell foi amplamente criticado, mas também desencadeou uma nova onda de teorias da conspiração e discussões sobre o que realmente aconteceu. Surgiram documentos em 1984 que supostamente eram memorandos classificados sobre operações militarizadas ultra-secretas e o nascimento de uma nova ordem mundial, atribuídos a uma sociedade secreta conhecida como Majestic 12 ou MJ-12. Esses documentos geraram mais preocupação e debate sobre a verdadeira história de Roswell. A busca por respostas sobre ovnis e o incidente de Roswell nunca foi tão importante, especialmente com o surgimento da internet. A Área 51, localizada dentro do local de Testes de Nevada, aproximadamente 80 milhas fora de Las Vegas, foi explorada por muitos buscadores da verdade. Denunciantes, como Bob Lazar, alegaram ter trabalhado em instalações subterrâneas secretas, realizando engenharia reversa de tecnologia extraterrestre. Outros afirmaram ter testemunhado evidências de tecnologia alienígena e criaturas em ação. Embora o governo tenha ignorado por muito tempo o assunto de alienígenas, ovnis e ocorrências sobrenaturais, alguns afirmam ter sofrido ameaças, com cientistas testemunhas ou informantes desaparecendo ou sendo encontrados mortos. Vale lembrar que os eventos de Roswell coincidiram com a Guerra Fria, um período de tensões entre a URSS e os Estados Unidos. Durante essa época, o governo dos Estados Unidos realizou o Projeto Mogul, um mobilizado de operação secreta para detectar testes nucleares soviéticos. Balões de alta altitude equipados com microfones eram lançados na ionosfera para coletar e estudar ondas sonoras. No entanto, acredita-se que pelo menos um desses balões tenha se desviado de seu curso, resultando nos destroços que foram apresentados como um balão meteorológico. Com o passar dos anos, muitas pessoas permaneceram céticas em relação ao relato do governo. Em 1994, o Projeto Mogul foi exposto e explicado pela Força Aérea dos Estados Unidos, admitindo que a história do balão meteorológico era falsa e que os destroços eram, na verdade, restos de espionagem tecnológica. Em resumo, o incidente de Roswell continua a gerar debates e especulações sobre sua verdadeira natureza, bem como sobre o encobrimento governamental e o potencial impacto de longo prazo. Como de praxe, a reportagem de destaque tinha como objetivo a segurança nacional e a prevenção do pânico em massa, além de manter em sigilo suas operações militares secretas. Essa tática não é incomum, acredita-se amplamente que políticos, celebridades da grande mídia e governos em geral enganam consistentemente o público por meio de informações falsas e propaganda, como forma de distrair e dividir a população. Isso visa afirmar o controle social e fortalecer a crença, confiança e apoio aos líderes mundiais e seus partidos políticos. Desde o incidente de Roswell, esse assunto tem despertado novo interesse, especialmente para escritores como Donald Rua Schmidt, ex-codiretor do Centro J. Allen e Neg de Estudos sobre OVNIs. Schmidt dedicou-se a pesquisar fenômenos de OVNIs, inteligências extraterrestres, área 51 e, é claro, o incidente de Roswell. Como cofundador do Museu Internacional de OVNIs e Centro de Pesquisa em Roswell, ele passou mais de 30 anos investigando essa anomalia. Schmidt comentou sobre a reportagem de destaque do Projeto Mogul, afirmando que, a duas horas a oeste de Roswell, a primeira bomba atômica foi detonada. Enquanto isso, pesquisas nucleares estavam em andamento em Los Alamos, e testes de foguetes alemães V2 capturados ocorriam em White Sands. Em Roswell, estava sediado o esquadrão responsável pela primeira bomba atômica. Acredita-se que a ideia de configurar conscientemente qualquer tipo de publicidade como distração seja desnecessária, considerando que já tinham menos atenção direcionada a eles. Qual é a sua opinião sobre isso? Ao longo das últimas décadas, ocorreram numerosas teorias, investigações e relatórios sobre o incidente de Roswell. Algumas são relativamente simples, enquanto outras são tão desconcertantes que acabaram vencendo o descaso inicial. Em meio a tudo isso, há pessoas que, inconscientemente, acabam acreditando no que estão lendo. Uma dessas propostas veio na forma de um livro escrito pela jornalista investigativa americana N. Jacobson, intitulado Rária 51, uma história sem censura da base militar ultrasecreta dos Estados Unidos. Jacobson é autora de vários livros sobre teorias de conspiração populares, incluindo os assassinos da Operação Paperclip da CIA e os ataques terroristas de 11 de setembro que ocorreram na cidade de Nova York. Ela também foi finalista do Prêmio Pulitzer em 2006. Jacobson é conhecida por sua paixão por reportar sobre assuntos misteriosos e é mais famosa por seu livro de 2011 sobre a Área 51, onde ela afirma que o incidente de Roswell, foi, na verdade, uma operação bizarra coreografada que recebeu a aprovação de Joseph Stalin, com o objetivo de interromper e inundar os sistemas de radar dos Estados Unidos com falsos avistamentos de OVNIs. No livro, Jacobson relata que foi abordada por um indivíduo anônimo que trabalhava como engenheiro para a empreiteira EG Genária 51, o qual lhe apresentou outra versão dos eventos. A história conta que Stalin, em colaboração com um médico nazista do campo de concentração, Dr. Joseph Mengele, recrutou crianças e adolescentes soviéticos que nasceram com deformidades e os implantou em aeronaves especialmente projetadas para simular visitantes de Marte. A intenção repugnante era que essas crianças saíssem e fossem confundidas com os seres extraterrestres, provocando pânico e sobrecarregando o sistema de radar de alerta precoce dos Estados Unidos com avistamentos de OVNIs. Embora essa afirmação tenha sido criticada e recebido ceticismo, alguns acreditam que ela contenha um elemento de possibilidade e verdade. Jesse Marshall Jr., filho do oficial de inteligência Jesse Marcel, mencionado anteriormente, discutiu essa teoria em seu próprio livro, O Legado de Roswell. Na época do acidente original, Marcel Jr. tinha apenas 11 anos quando seu pai trouxe para casa alguns dos destroços para que ele pudesse examiná-los e brincar com eles antes de entregá-los em sua base militar. Segundo o jovem Jesse, ele pôde ver o que parecia ser escrita. Inicialmente, ele pensou que eram hieróglifos egípcios, mas não havia contornos de animais ou figuras. Eram formas geométricas como quadrados, círculos, triângulos e pirâmides. Poderiam ser desenhos feitos por uma criança, tanto menino quanto menina, riscos de formas e figuras como forma de distração de sua terrível missão nos céus dos Estados Unidos. Não há evidências credíveis que sustentem essa teoria, mas como já aprendemos, às vezes as alegações mais bizarras tendem a conter mais verdade. Os telespectadores deste canal estão cientes da vida e do trabalho dos físicos nucleares americanos e ufólogos profissionais, como Stanton Tefridman. Seu nome é conhecido em toda a comunidade OVNI, e seu legado como uma força motriz no setor é incomparável. Em 1978, Friedman teve uma discussão com o Major Jesse Marcel Senior sobre o acidente de Roswell e o subsequente encobrimento. A teoria do balão foi fortemente contestada pelo oficial de inteligência, pois ele afirmava que todos os envolvidos na recuperação dos destroços concordavam que sua origem era extraterrestre. Friedman levou essa teoria adiante e a discutiu várias vezes ao longo de sua carreira monumental, enfrentando inúmeras críticas e ataques, tanto profissionais quanto pessoais. Nos anos que se seguiram ao encontro entre Friedman e Marcel, muitos pesquisadores, jornalistas e escritores tentaram seus próprios encontros secretos com ex-membros do governo e cientistas. Acontece que ainda existem pessoas se apresentando para revelar novos segredos da Área 51, de Roswell e de outros eventos misteriosos que ocorreram ao longo dos anos. Médicos e físicos como o Dr. Stephen Greer abriram a porta para revelar a verdade sobre o que realmente aconteceu com o incidente de Roswell. Eventualmente, será determinado por aqueles indivíduos autorizados que estejam dispostos a dar um passo à frente e apresentar seus argumentos, evidências e teorias legítimas sobre esse grande mistério. Levando isso em consideração, é provável que o mistério de Roswell não seja totalmente resolvido, embora muitos tenham considerado a teoria do balão meteorológico como explicação final e conclusiva. Seja um balão atmosférico padrão ou um com tecnologias avançadas de espionagem como parte do projeto Mogul, essa questão ainda é debatida, pois há opiniões divergentes sobre essa possibilidade. Certamente, isso contribuiria para a confusão imediata e a rápida escalada na cadeia de comando nos dias e semanas que se seguiram aos eventos, 50 anos após o incidente. Uma nova investigação governamental revelou que nenhum dos relatórios originais mencionava criaturas alienígenas ou partes de corpos. Jesse Marcel negou esse aspecto da história, mas a Força Aérea dos Estados Unidos evitou discutir o assunto e sugeriu que as pessoas de alguma forma confundiram o acidente com o teste de manequins antropomórficos de teste de colisão que caíram do céu para avaliar sua eficiência e uso militarizado ao longo dos anos em Roswell. Isso se tornou uma indústria lucrativa, com museus, lojas, eventos e materiais de marketing aproveitando o mistério, juntamente com a Área 51, atraindo milhares de pessoas para o deserto todos os anos em busca de pistas e respostas. Recentemente, quase 65 anos após o acidente, no verão de 2021, o escritório do Diretor de Inteligência Nacional publicou uma avaliação preliminar afirmando que a maioria dos avistamentos de OVNIs permanece inexplicada em meio à crescente proliferação de balões de espionagem pelo mundo. Em notícias recentes, entre 28 de janeiro e 4 de fevereiro de 2023, foi relatado e concluído que um balão chinês de alta altitude foi identificado e rastreado no espaço aéreo norte-americano. Segundo relatos, esses balões pairaram sobre o Alasca, certas regiões do oeste do Canadá e as fronteiras de vários estados dos Estados Unidos. A Força Aérea dos Estados Unidos recebeu ordens do presidente Joe Biden para derrubar o balão, que já havia sobrevoado os céus da Carolina do Sul. Os destroços foram recuperados e encaminhados para análise pelos laboratórios de investigações da Polícia Federal na Virgínia. Comandantes militares americanos e canadenses declararam que o balão, que por um tempo foi considerado extraterrestre, era na verdade usado para vigilância secreta em projetos de espionagem pelo governo chinês. De acordo com os registros de análise, o balão possuía várias capacidades, incluindo geolocalização de comunicações eletrônicas e vigilância de alta tecnologia. Embora muitos tenham criticado a Força Aérea dos Estados Unidos por permitir que o balão viajasse tão longe, as autoridades afirmaram que o rastrearam por algum tempo antes de derrubá-lo e que ele se originava de Aina, uma ilha na província mais ao sul da China. Certamente, o uso de tais tecnologias aumentou as tensões entre as nações ocidentais e a RPC, em uma relação que já está à beira do conflito, à medida que balões subsequentes foram avistados sobre o Alasca, Canadá e até mesmo a América Latina. Poderíamos estar testemunhando a reescrita da história, com uma nação comunista provocando paranoia global usando tecnologias avançadas, disfarçadas como balões meteorológicos e OVNIs. Acredito que o tempo revelará a verdade. Se Roswell nos ensinou alguma coisa, é que nada é o que parece. E assim concluímos este episódio especial de Onde Está a Verdade. Vivemos em um mundo que está enfrentando diversas ameaças existenciais, como o aquecimento global, a guerra nuclear e a tecnologia de inteligência artificial. Essas questões têm levado nosso planeta a se tornar cada vez mais hostil, além de dividido, apavorado e fragmentado em relação a assuntos universais. O incidente de Roswell é apenas uma das muitas ocorrências que desencadearam décadas de decepção, falta de comunicação e intriga. Muitas vezes, estamos tão preocupados em descobrir a verdade que esquecemos o que está bem diante de nós, e o que realmente é importante na vida. Não há dúvida de que o conceito de OVNIs e a inteligência extraterrestre continuarão sendo discutidos e não desaparecerão tão cedo. Na realidade, estamos mais próximos da verdade do que nunca. Ainda temos a oportunidade de fazer este mundo funcionar, utilizando nossa tecnologia, experiência e conhecimento coletivo deste pequeno planeta e do cosmos. Podemos esperar encontrar respostas para as questões urgentes que têm assombrado a humanidade por séculos, deixando de lado nossas diferenças religiosas, políticas e sociais. Podemos nos esforçar para criar um futuro melhor para nossos filhos e netos, avançando na ciência, explorando a capacidade de gerar energia a partir do ar ao nosso redor e investigando intensivamente nossos planetas vizinhos. No futuro, o segredo de Roswell pode finalmente ser revelado, mas até lá, só podemos nos manter seguros e continuar nossa busca incessante. Tchau! Legenda Adriana Zanotto